Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura! E você é nosso convidado especial! Estela e Helena Beção, de Nova Odessa, São Paulo! Carecas, carecoletas, que saudade que eu tenho de todo mundo! Heloísa Gentili, 6 anos, de Jundiaí, São Paulo! Júlia, 6 anos, de São José dos Campos, São Paulo! U, A, U! Olha esse desenho, gente! Sofia, 6 anos, de São Paulo, SP! Não! Mas, gente, olha só! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900! Tchau! Pouco! 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 Tchau.